Cenário diferente, né? Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como vocês estão vendo no título do vídeo, hoje é dia de garimpo. Eu vou levar vocês no brechó. Hoje eu vou levar vocês na loja Humana, que é um brechó daqui de Salvador. Tem duas lojas aqui em Salvador. Tem um vídeo no canal de eu indo em uma das lojas, que é a de Itapuã. Hoje a gente vai na da Piedade. Mas e pronto, eu vou fazer minha maquiagem com vocês. Meu namorado decidiu garimpar hoje e eu vou acompanhar ele, porque segundo ele, eu sei as fontes. Pra me arrumar aqui, eu tenho que trazer todas as minhas coisas nessa beca aqui. Eu não sei como é que cabe, tem muita maquiagem aqui dentro. Eu nem vou usar muita maquiagem porque tá chovendo e eu não gosto de usar muita maquiagem quando tá chovendo. Mas eu queria fazer uma coisa mais leve, mais bonitinha. Eu tava com muita vontade de ir nesse brechó. Ele tá ficando muito reconhecido aqui em Salvador. Tem vários colegas fazendo vídeos sobre a Humana. E essa loja da Piedade, ela é um pouco maior. A de Itapuã é um pouco menor e eu já tinha ido na de Itapuã. E eu nunca tinha ido na Piedade. Aí eu sempre vejo vídeos no Instagram, aí dá vontade de ir lá. Eu espero que hoje tenha roupas legais, porque a Humana funciona com base em ciclos. Então tem um valor máximo no início do ciclo até o valor mínimo. Eu acho que o valor máximo é R$35,00. E o valor mínimo é R$4,00, R$3,00. Quando não chega, R$2,00. Quando não tem promoção. Não sei se eu vou achar algo legal pra mim. Eu não tô com nada em mente no momento. Quando eu vou pra brechó, eu gosto de já pensar no que eu vou comprar. Assim, pra não ficar procurando, procurando e não achar nada. Aí eu já vou com a mente naquela peça que eu quero comprar. Lá na Piedade eu não conheço muitos brechós assim. Só que eu acho que depois que a gente for no brechó, nós vamos no shopping. Também eu queria passar numa barraca que vende vários discos de vinil e livros. E aí são super baratinhos, tipo R$2,00, R$5,00. Mas pra um disco de vinil é muito barato. Percebi que eu tô fazendo tudo errado. Eu não passei nenhum hidratante na cara, um protetor solar. Não passei nada, né? Já comecei a passar na maquiagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, que lindo! Dá pra combinar comigo? Não, gente, olha. Tô gravando aqui. Estamos numa nova estética. Eita porra! Estamos numa nova estética. Nova estética? É. Como assim? Eu quero usar roupa mais assim. E você quer usar roupa mais assim. Eu quero usar mais bermuda, eu tô muito... Mas, assim, hoje eu queria ficar mais confortável. Eu queria ficar mais confortável, só que tá chovendo. Eu não queria usar calça hoje, mas talvez provavelmente vai fazer sol. Como? Do jeito que Salvador é. Aqui eu comprei na loja de bebês. E eu várias espanhinhas. Eu vou fazer aquele vídeozinho rapidinho. Até parece que é daqui pra mim que você se arruma. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer exatamente isso que você falou. Acho que eu vou botar um bar. Enchei. Acho que é bonitinho. Foi o que eu fiz. Coloca nos acessórios. Vou usar esse cola aqui. Porque se eu não usar ele, não sou eu. Ai, eu tô muito linda. Terminou de me arrumar. Agora eu vou colocar o tênis. Que o meu amor vai botar o cadastro pra mim que eu esqueci de colocar. Vou usar essa call bag aqui. Que uma amiga fez pra mim. Ficou muito linda. Que é com a estampa da camisa da Marceline. De Hora de Aventura. Não sei ainda o que eu vou botar nela. Ah, eu vou botar umas coisas aqui. Olha o cara da garimpeira de brechão. Obrigada. Agora a gente já vai sair. Porque a gente já saiu. Acho que era umas... A gente marcou de sair umas 10 horas. Já vai dar 11 horas. A gente não saiu ainda. Se eu não me engano, o brechão hoje fecha 3 horas. Então a gente tem que adiantar. Porque o caminho até lá é longo. E aí Você gostou? Essa loja da Almano é muito grande, vocês não tem noção Tem muita variedade de bolsas Tinha muitos sapatos também O pessoal que trabalha na loja foi repondo também alguns sapatos E passando o tempo, o pessoal ia colocando mais opções Eu achei esse sapato aí, achei bem bonito Fui olhar também algumas peças de frio na parte masculina Pra ver se eu achava algum moletom Olhei, olhei, olhei Não achei nada muito assim interessante Tinha algumas peças legais, mas nada que me agradasse tanto assim Achei muita camisa polo também Mas eu queria uma camisa polo branca e eu não achei Aí fui olhar algumas peças infantis Eu achei esse colete super fofo, rosa Muito lindinho, esse colete puffer E na outra arara também tinha um igualzinho a ele Só que verde, vou mostrar aqui pra vocês Muito fofo também, uma graça Eu super usaria esse verde se fosse do meu tamanho Mas eu acho que não cabe em mim Achei essa jaqueta rosa da Adidas Que eu fiquei namorando ela Assim que eu cheguei eu já fiquei de olho nela Eu super usaria ela se ela fosse maior Mas ela é de tamanho infantil A loja Humana tem coisas que eu nem imaginava que poderia ter Tipo, tem muitos vestidos de festa Achei vários modelos diferentes e bem bonitos assim Pra quem tá procurando pra alguma formatura Essa jaqueta eu fiquei totalmente apaixonada Já tava doida pra encontrar ela Eu tinha visto no Instagram da Humana Mas ela era peça exclusiva Eu queria esse casaco aqui, ó Mas eu não vi que ele era exclusivo Olha aqui Ai que raiva, achei que ele era no valor normal Queria ele Lá também tem alguns acessórios Que ficam no balcão do caixa Tem boné e livros também Achei esse colete também Que eu achei muito bonitinho Mas eu não levei ele Eu acho que ele é fortinho Também tô achando Também tô achando ele Eu queria curtir o mesmo Estamos aqui na fila pra experimentar as roupas Eu... Isso aqui é um casaco que eu peguei Pra esse caso eu levar pra minha sobrinha É um casaco da Adidas infantil Ai eu peguei um da Adidas pra mim também Só que eu não sei se eu vou levar ele Aí eu vou experimentar uma saia Pra ver se eu levo a saia também Meu sonho é pegar aquele gatinho ali, ó Aquele cílio ali, ó Decidi finalizar o vídeo hoje pra vocês Porque ontem cheguei muito cansada do brechó Aí eu fui dormir e acabei não finalizando o vídeo Não achei nada pra mim no brechó A loja humana da Piedade é bem grande Tem muita variação de roupas Mas não achei nada que fosse do meu estilo Acho que o pessoal levou tudo no início do ciclo Meu namorado achou algumas peças pra ele Ele pegou um colete jeans Uma camisa branca básica E uma bermuda Eu não vou mostrar pra vocês Porque tá muito cômodo E eu tô preguiça de ela pegar A única coisa que eu peguei pra mim Que não foi exatamente pra mim Foi um casaco da Adidas pra minha sobrinha Vou pegar pra mostrar pra vocês Foi esse casaco que vem aqui Se eu não me engano eu mostrei no vídeo Assim que eu cheguei Eu fiquei apaixonada por ele Na etiqueta tá R$35 Mas foi R$25 Eu achei que foi um... Ah, foi um preço que tá ótimo O casaco tá em bom estado Não tem nenhuma mancha Eu espero que minha sobrinha goste Que ela ama a rosa Vou finalizar o vídeo por aqui Comentem aqui se vocês gostaram Se vocês querem que eu traga mais vídeos de brechó E de outros brechós daqui de Salvador Deixem um like Compartilhem o vídeo com um amigo Até o próximo vídeo Tchau